Olá galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta trazendo mais um vídeo do Eu Joguei. Eu estive na BGS, não fiz vlog lá, mas eu estou fazendo o Eu Joguei, onde eu comento e falo como estão os jogos que eu joguei lá, beleza? Vale lembrar que eu não joguei três jogos. Diferente de algumas pessoas que não jogaram o jogo e estão falando bem, eu só vou falar daquilo que eu joguei. Os três jogos que eu não joguei foi Final Fantasy VII Remake, infelizmente, Iron Man VR e Minecraft Dungeon, beleza? E o jogo que a gente vai falar aqui hoje é sobre ele, o aclamado e aguardado por todos, Battletoads, galera! Caraca, velho, meu, eu tenho que dizer que pra mim, cara, jogar Battletoads é quase coisa de infância, velho. Porque eu joguei muito com o pessoal quando eu ia na casa dos amigos, a gente sempre botava, não, vamos pôr Battletoads, vamos lá, vamos jogar Battletoads. Eu, beleza, tá bom. E, mano, era difícil pra caramba, cara. E aí, agora no remake, quando foi anunciado, meio só ficou meio assim por conta dos gráficos e tal, mas, cara, nostalgia. E eu tava na fila e falei, beleza, vamos lá. Agora, quando eu sentei pra jogar e eu vi como o jogo está, cara, eu tive uma surpresa. Posso dizer pra vocês que, assim, o jogo, o estilo gráfico dele mudou, mas muita coisa mudou, não foi só isso. O jogo tá divertido, primeiramente, pra quem vai perguntar, porém, o estilo gráfico dele não tá tão legal assim quanto eu achei que tivesse quando eu vi o trailer. Então, eu não fiquei muito familiarizado com isso. O jogo perdeu alguma das principais características do que ele tinha no seu original, que era a questão da dificuldade. Então, eu achei que tá até fácil, considerando que se você jogar em quatro players, você consegue passar as fases direitinho, cara. Então, tirou um dos principais aspectos do jogo. Em questão de história, ele se mantém, mas ele deu uma viajada total, cara. Os personagens, tudo bem, eles tinham toda aquela parte de transformação das partes, em socos e tal, Mas tá muito, isso tá muito mais levado ao extremo e isso me deixa um pouco chateado, cara. Além do jogo mesmo, eu percebendo e conversando com o pessoal que estava jogando comigo, que nós estávamos jogando em quatro players, cara. A gente percebeu que o jogo tava muito pesado. A movimentação de personagem não tava tão dinâmica igual é a versão original, o primeiro jogo, certo? Então, tava muito, tava assim, pra você chegar até o inimigo, tava complicado, você tinha que ficar rente a rente com o inimigo pra poder fazer os ataques, cara. E isso meio que deixou, meio que a galera, pelo menos eu percebi que assim, a galera que tava junto comigo não curtiu muito e eu também não achei que isso era muito viável. Apesar de nós termos, assim, temos a introdução de você conseguir fazer múltiplos combos, combos em parceria com as outras pessoas que estão jogando com você na mesma party, Mas o jogo tava muito lento, não tava dinâmico igual era o primeiro, cara. E o estilo gráfico, assim, houve a mudança, mas eu achei que essa mudança não foi tão boa, tá? Isso meio que deu uma atrapalhada aí do visual que a gente já conhece, a gente ter visto já o Rash em 3D em Killer Instinct. Então, deu uma expectativa muito alta pra esse jogo pra chegar e mostrar um estilo gráfico desses, cara. A minha opinião, eu não sei se o jogo vai ter grandes mudanças, assim, do que a gente viu, mas eu espero que pelo menos essa parte de dinamismo do gameplay do jogo tenha uma alteração, porque assim, tem uma alteração pra deixar um pouco mais fiel, até na questão da dificuldade e da forma de movimentação no cenário. Porque assim, estamos com o cenário travado, igual é nesses arcades de fliperama mesmo, igual é Final Fight, Cadillac e Dinossauros, tal. Mas, é, precisa haver mais um dinamismo aí, um go do personagem, pra você ter mais dinâmica pra poder bater no inimigo, tal e tudo mais. Além do jogo tá um pouco demorado, você demora muito pra destruir os inimigos na tela, o que não é uma coisa comum em jogos desse tipo de arcade beat'em up. Normalmente você tem muitas pessoas e você consegue fazer combos rápidos pra destruir os personagens, e isso também não ajuda muito, cara. Quanto à questão de edição de som e toda a parte de áudio, cara, fenomenal, fantástico, trilha sonora por enquanto apresentada foi linda, porém, a dinâmica de gameplay é o que mais pesa nesse quesito, galera. Não sei como isso vai ficar, eu espero que os desenvolvedores arrumem muito isso, mas por enquanto nos resta aguardar e ver no que isso vai dar, beleza? Galera, essa foi a minha opinião sobre como tá o jogo, como ele tá. Eu fiquei muito triste em sair do gameplay e ver a forma que o jogo foi tratado, dessa diferença tão drástica que a gente teve, cara. E aí eu espero realmente que isso mude, né? Enfim, resta nos aguardar pra ver o que vai dar, né? Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.